Bom dia meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Acabei de acordar, cara. Acabei de acordar, eu vou ter que fazer minhas malas, mano. Por que vai fazer as malas, Glitz? Porque eu vou pra ilha. É. A gente vai fazer tipo um retiro. É um retiro. Vai ser três dias na ilha. No final de semana toda eu vou agora, na sexta. Não, eu vou na quinta. Pô, então é quatro. Quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. Vou ficar quatro dias lá. Então vai ser uma coisa bem bacana. Vou tentar fotografar, gravar algumas coisas lá. Mas enfim, eu vou começar a arrumar minhas coisas aqui, beleza? Valeu! Voltei! Cara, você deve estar pensando o seguinte. Glitz, achei uma merda essa. Vamos lá. A primeira parte do vídeo aí que vocês viram foi de manhã. Eu tava começando a arrumar minhas coisas, só que não deu tempo. Aí eu peguei e falei, hum, vou ter que cortar meu cabelo, né? E realmente, cara, eu tava precisando cortar o cabelo. Tava imenso aquilo. Tava me incomodando muito. E por outros fatores também. E, cara, é o seguinte. Eu já arrumei minha mala. Como vocês podem ver aqui, ó. Já tá arrumadinho e tal. Minha carteira. Isso aqui, cara, é muito útil. Melhor do que travesseiro. Isso aqui ocupa menos espaço. Enfim, é muito bom. Tá aí minha malinha. Então é isso. Pela parte da manhã, eu comecei a fazer minhas malas. Arrumei algumas coisas aqui em casa. Fui cortar o cabelo. Não tô satisfeito. Quero deixar bem claro isso. Que isso aqui não é o esperado. Isso aqui não é a expectativa. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui em algum lugar a expectativa. E essa é a realidade. Cara, eu não gostei. Eu não gostei. E, assim, eu não quero mais ficar remoendo. E, ah, já passou. Já passou. Depois cresce. É isso. Vamos deixar crescer e ver o que vai dar. Beleza! Então, galera, não vamos prolongar muito por aqui. Bora pro que interessa. Bora pra ilha. Se liga nessa trilha. Sabe que se vocês caírem vai dar muita visualização, né? Vai, eu não vou cair. Se caí, dá entretenimento. É, ali tá um perigo. Por isso que eu botei essa quadrinha aqui, ó. Não, eu vou gravar. O que você tá gravando no chão, Gleice? Nossa, o pé. E meu chão, tá muito bonito. Ha! Não, eu quero ver. Não, eu quero ver. Não, eu quero ver. Tá bom? A gente tá contando com algum carinho. Claro. Você acha que é com os vídeos mais viralizam? Matan tá pegando que velho. Tá mesmo. Tá até o final, né? Fala aí galera, beleza? Eu acabei de acordar, cara Eu não vou falar muito alto Porque o pessoal ainda está dormindo Acordei, era 5h59 E aí fui, tomei meu banho Lá veio o short que eu tinha usado ontem Short top Cara, se liga no nível da paisagem Aqui acontece, cara A gente vai passar aqui Uns 4 dias Vamos passar 4 dias aqui 3 ou quase, não lembro Mas, cara, está sendo muito bom Sabe? É um tempo que a gente retira Para ficar com Deus É um tempo que você tem Para você jejumar, para você orar É um tempo que você tem Para você estudar a palavra E assim é uma coisa muito boa E assim é um tempo que você tem Vocês devem estar falando Ah, mas está tudo bagunçado aqui Tudo cheio de folha Então, cara A gente veio No meio da chuva, né? Para começar Estava chovendo bastante Depois começou o vendaval Ontem Estava tendo vento de 80km por hora Por aqui É tanto que tem mais um grupo Tem mais um grupo Que está para vir Que eles não conseguiram vir ontem Por causa da ventania Então assim Isso prejudicou bastante E a gente limpou isso aqui tudo ontem Só que já está sujo de novo Mas é isso Quando a gente saiu da ilha Começou a rajaura de vento Violenta Violenta também O menino lá, ó Não, oi, velho Não está aparecendo não E agora viam com Aguinal E aí, galerinha do meu grupo E aí, galerinha do meu canal Tudo bom com vocês? Estamos aqui no Raial do Cabo Estamos aqui numa praia linda Qual o nome dessa praia? Qual o nome dessa praia? Nem eu Então, galera Viemos aqui achar tesouros Na areia É o Vlad Renato Qual o nome aqui, cara? Renato Garcia Já viu? Caçador de lenda Então, galerinha É isso aí Valeu Tudo bem Talvez nós não Sejamos paz e amor o tempo todo Temos nossos estresses Somos totalmente diferentes uns dos outros Idades diferentes Ideias diferentes Loucuras diferentes E aí Aentlichate Mas de verdade É isso que nos faz bem Valeu, galera Ah Boa noite Tic-tic Ô gatão Ô gatão O gatão Tic-tic 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 Peraxê Pega, pega, pega Caça 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 Gas, 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 gas. Fala, Gleiton. Senhor Borges. Então, meninas. Pode gravar e brincar, faz o que quiser. Oi, tia Cleide, fala oi. Caraca. Vou te denunciar, hein? Ela vai gravar, ela grava assim. Estabilizar, estabilizar. É o que que não é de Deus que você tá gravando? Fofoco, fofoco. Foram quatro dias numa ilha. Não por diversão, mas pra buscar mais de Deus. E nós saímos convictos de que por onde passamos, nós pregamos o amor. E isso nunca será por honra ou glória do nosso nome, mas sim de Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos a ICER. A família fazendo a diferença. E prosseguimos no propósito. Não nos conformando com este mundo. Mas amando a todos o que neles são. E prosseguimos no propósito.